E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, no canal da Dada Ronde, é o seguinte, rapaziada. Hoje estou aqui na loja do amigo TK, aqui em São Paulo, mano, TK Import. E o bagulho é o seguinte, rapaziada, tem vários carros aqui na loja dele, tá ligado? Tem carro até pendurado, né? Mano, tem carro até aqui em cima. E hoje, meus parceiros, eu vou procurar meu carro novo, porque, mano, no vídeo passado, esse cara aqui acabou de levar pra casa uma lã de robo vermelha, quase mais de 2014, entrando na caramela. Limpinha, limpinha. Limpinha. Tá feliz com a sua decisão? Nossa, eu vou ver a hora que eu lavar o carro, se eu vou estar feliz, velho. Vai aparecer isso. Mano, eu vou dar uma dica pra vocês, pra vocês venderem os seus próprios carros, nunca deixem lavados, porque deixa sujo, que aí o cara não consegue qualquer risco, que é sujeito, tá ligado? Brincadeira. É o seguinte, tá o Magnolócio TK e hoje eu vou olhar cada carro que ele tem aqui, porque um desses carros de hoje é meu carro novo. E, tipo, por que eu vou fazer isso? Eu realmente não tenho um carro pra comprar. É, sempre, é, sempre quando você vai comprar o carro, você não vê que um carro assim chega. Não, eu só, tipo, coloco na minha cabeça que eu vou chegar e vou... Eu tenho um X pra gastar no carro. Isso. Aí, o que opção que tem? Essa, 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 que tá aí, onde que eu te gosto? Eu tenho 125 mil reais agora, que o TK acabou de comprar no carro, eu já tenho esse dinheiro, e eu tenho, basicamente, 100 mil a mais pra gastar. 100 mil. 100 mil. É, qual é a, 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 qual é a 2000 e... Iago? 2016. 2016, rapazão. Tô sabendo legal, né? Olha isso aqui. Ué, bonita, mano. Bonita. Bonita pra caramba. Você falou de verdade mesmo, quando eu cheguei aqui, eu gostei muito desse carro. Muito. Mano, achei esse carro legal. Você gostou? É louco, pesadíssimo, velho. Muito, né? Tá louco, olha esse painel dos novos já. Mano, no painel já dos novos, rapaziada. É aquele painel que tem um GPS ali dentro. Aquele Airstronic e as molas esportivas, tá com rodão? Tá, é... Roda Aro... Essa é 18. 20. 20? 20. Então trabalhamos com Aro 18, aqui só Aro 20. Só Aro 20. Esqueça tudo. E a roda do... Chavinha aqui, ó. Do RS. Ô, de verdade mesmo. Olha. Tá novinho. Maravilhíssimo. Uó, tá de escapão, mano. Mano, eu vou... Não, mas tem um monte de opcional esse carro. Um monte. É, tem bastante coisa. Eu vou te falar já o que tem. Olha a mala aberta. Ô, o que tem esse carro que tem aí? Pô, ele tem aerofoliozinho também, mas tem que olhar. Olha que o aerofolio aí. Olha que o aerofolio, vai ficar mais da hora. É bonito o carro antes de abaixar o volume, mano. Olha... Olha o que tem esse carro. Fala aí, Alan. Espeção preparada. Estágio 2. Escapamento inox. Escapamento inox. Black piano. Tudo black piano. Passa de tudo. Passa, hein, mano. Você ficou bonitão aí, ó. Ficou bonitão? Ficou bonitão. Ficou bonitão? Vamos lá, vamos lá. Ô, vou fazer o seguinte. Vou dar uma volta. Quando você for sair aqui, ó. Sair meio na contramão porque ela é rebaixada. Vai não raspar, por favor. Tudo bem, tudo bem. Porque se eu não comprar esse carro, eu não quero que seja raspado em TK. É. Vamos dar uma voltinha, mano. Quero... Quero vender mais carro, mano. Esse aqui está quanto? Só para me saber. Aqui está pedindo quanto, Thiago? De L.A. De L.A. De L.A. De L.A. Olha aqui, mano. De L.A. De L.A. Ah, 2015. É, vai subir um ano. Sobe um ano e vai tocar um merrequinho. É, não. Anda na Audi, depois você volta e olha esse carro aqui. Deixa eu dar uma olhada. É, depois eu vou dar uma olhada. Porque até que o bagulho é bonito. Lógico que é, Mercedes, cara. Aquela ali no trás é o que? É uma geliada, né? Essa aqui é uma mais completa lá. E é uma 250. E quantos custos? 240. Que ano que ela é? 2018. Está vendo? É disso que o brasileiro gosta. Subir de ano. Subir de ano, eu subi. Gostei, ela toda pretona aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma olhada nesse carro aqui. Já está voltando, ele já está falando de Hover. E aquela sua L.A. 250. G.L.A.? Bora lá, camarada. Vamos lá comigo? Marcha. Massa, hein? Mano, vamos nessa. Demorou? Você sabe, era rebaixada, meu filho. Tá ligado, mano? Já está arrancando o para-choque. Já está arrancando o para-choque. Vai vir a suspensão A, hein? Mano, ó. Ai, que agonia. Nossa, mano. Um pouquinho pega mesmo. Brabíssimo, você é louco. Pô, eu falei que ia pegar, hein? Nossa, chapeira essas rodas, hein? Tá massa. Nervoso demais. Manda aí, não tem? Vai marcha, marcha, marcha. Manda por cima, igual aqueles caras. Tá ligado. Alô. Nossa. Hum, gafeta. Tá feio. Tá feio. Nossa, o fogo é forte, hein? Nossa, gostei, pai. Você tá doido, mano. TT conversível. 2015, ele falou? 2015. Ah, não. 2015? 2015? Eu acho que não. Acho que é muito mais. 2018. Não, não, não. Acho que é 2015. Acho que é 2015. Mano, muito massa essa TT aqui, ó. Deixa eu gravar pra vocês. Gostei da interna dela, tá ligado? Gostei que ela é conversível. Mano, parece que é conversível, hein? Vai ter, é verdade. Nossa. E é muito massa, velho. Olha. Tô gostando, mano. Gostei do carro. Achei um carro forte. Tem um monte de opcional também. Testei de dois. Estágio dois. Mas tem mais barulho. Barulho tá massa, né? Eu acho que pelo carro você conversou. Ai, meu Deus. O carro apertei, daí tá fechando. Nossa. Nossa, vamos fechar rápido, hein? Fecha aí pra mim ver. É, olha a vontade que fecha essa bagunça, mano, cara. Nossa. Olha isso, ó. Dois segundos, ó. Três, dois, um, fechou. Acabou. Nossa, muito legal. Ô, louco. Gostei. Ó, fecha até o vídeo só. Que massa. Louco, lapidão. Chama, rapaziada. Virou carro normal. Virou carro normal. Mano, essa conversível ia muito mais louco. Como que eu ligo o ar condicionado desse carro aqui? Hum. Liguei. Isso aí é o vidro, Zé. Eu acho que não. Esse aqui é o ar condicionado, ó. Mas aqui, ó. Esse aqui é pra ligar. Esse aqui é pra cair lá na frente, ó. Parece burro. Ah, tá. Ah, achei, ó. Foi. Aê, painel. Uh, que delícia. Você, Coronado, o que você achou do carro? Mano, eu gostei muito. Nossa, eu chapo em ALGT, mano. Juro. Eu chapo muito. Eu acho muito louco, mano. Ainda mais esse painel que tem esse GPS aí dentro. Eu achei muito louco. Será que bem é fácil? Será que tem GPS aqui dentro? O único que eu disse, sabe, é o quê? Ah. Ele, tipo assim, ele tá muito rebaixado. Mas ele tá falando, tipo, pra você ou pra mim? Tipo, a sua opinião. Pra você. Pra você. Junto é a minha opinião. Aham. Minha opinião é pra você. Entendi. Ele tá muito rebaixado, ou seja, já não é mais um carro do dia a dia. Não. É um carro pole. É. Porque tá rebaixado. Isso aqui é um carro pro dia a dia, velho. Você já tem uma Porsche que é um milhão, velho. É. De mais um carro esportista. Isso aqui é um carro pro dia a dia. Isso aqui não dá. É. Muito rebaixado, mas... E, tipo assim, ele... Ele tá muito acima do valor, se for parar pra ver, né, mano? Tá. Isso aqui é, tipo, gastar uns 225, 230 ali. Tá... 310. Em vez de dar 100, já tem que dar 200. Isso é verdade. Mano, o que o Coronel falou é... É verdade. Porque eu tô dando a Land Rover pra mim comprar um carro pro dia a dia. Eu já tenho a Porsche, tá ligado? Já tem a Porsche, que chama atenção. Já tem o 350Z, que chama atenção. Já tem a Saveiro, que chama atenção pra caramba. Tipo, já tem os carros rebaixados, tá ligado? E um deles é pro dia a dia. Não, não dá... Tipo, não dá pra andar com a Saveiro no dia a dia. Não, não. O bagulho é muito chave, mano. As polícias... E é muito pesado, mano. É, você não consegue andar com o carro. É muito pesado. Não dá pra andar com o carro no dia a dia nunca, mano. Nunca. Uh, obrigado, tio. Você é um amigo, amigo. Mano, vou dar uma acelerada aqui só pra você ver, ó. Tá pega! Mano do céu! A hora de troca de marcha, o bagulho abre, né? Abre. Nossa! Mano, é um carro, tipo assim... Tipo, de verdade mesmo, eu falaria pro Gui comprar um carro desse. Tipo assim, ele trocasse o Golf GTI, tipo, num auto TT conversível, tá ligado? Sim. Seria, tipo, muito mais a cara dele. Porque ele tá com o Golf GTI e ele daria um upgrade num carro esportivo. Eu... Eu... Eu queria dar um upgrade, mas num carro do dia a dia, tá ligado? E... E foi o que eu falei. Eu quero trocar a Melana de Rover, rapaziada. Porque, tipo... Eu meio que sofreu um acidente com ela, tá ligado? Não aconteceu nada nem com o carro, nem comigo. Mas, mano, eu... Tipo, o carro saiu a roda enquanto eu tava andando. Eu já, tipo... Eu desgostei um pouquinho do carro, tá ligado? Então, querendo ou não, é mais por causa disso que eu tô trocando meu carro do dia a dia. Tá ligado? Então, rapaziada, basicamente é isso. Dei uma voltinha nesse TT. Confesso pra vocês que tá muito, muito lindo. Deixa eu ver como que abre isso aqui. Ó. Confesso pra vocês que o bagulho, tipo, é chave demais. Muito, muito chave. Ó, que massa. O bagulho abre assim, ó. Já fica com os vidrinhos... Como? Fechado. É muito louco, mano. Gostou? Gostou louco. Pesadíssimo. Mas eu não vou ficar querendo. Eu teria muito, fácil. Sério? Fácil, fácil, fácil. É, mano. Mas, tipo assim... Mano, você não quer... Se você comprasse um carro desse, ia imitar. Tipo assim, eu comprei esse como um carro principal. É. É que o seu principal já é muito louco, mano. Você não tá entendendo? Não, já é. A Porsche. Já é uma Porsche, cara. Não dá pra ser um principal. Eu não consigo mais trocar de carro, rapaziada. Porque os carros que eu tenho, mano, é muito caro já. E eu não consigo ganhar dinheiro na evolução dos carros. É difícil essa situação aqui. Que problemão, hein? Você tem? Nossa, o problema é grave, hein? Você viu? Você é louco. Mano, que ronco massa, pai. Não, mano. Eu tenho uns problemas que... Olha aí, fala uma coisa que você viu. Tá difícil, né? Tá difícil. Tá vendo? Brincadeira. Ô, meu Deus. Obrigado por tudo que você me deu na minha vida. Vamos ver. Vamos ver. Mano, deixa eu gravar esse carro por fora pra ver como que o bicho é na rua, tá ligado? Segura aí, cara. Mano, olha só esse carro. Olha aqui pra mim, Coronado. Nossa. Mano, chama atenção demais, velho. Olha isso, mano. Ele é muito baixo. Muito. Tipo, mano, a suspensão é preparada, então a roda fica pra dentro e não pega, tá ligado? Olha isso, mano. Que carro massa, velho. Cê tá doido. Nervoso. Mano do céu. Mano, eu tava mexendo aqui no painel e não tava conseguindo tirar daquela parte. Aí agora, ó. Mano, se liga só nesse painel. Mano, digital. Ainda mais aquele GPS ali, ó. Achei da hora. Antes tinha um monte de coisa de rádio e não tava conseguindo mexer. Aí eu descobri que é aqui, ó. Ó, cê mexe, cê dá zoom ali no seu carro, ó. Que louco, né? Cê consegue ver o mapa inteiro, pai. Gostei desse negócio. Mano, vamos voltar lá pro Tecara agora que eu já dei mó rolezão. Já gravei até uns stories. E... Gostei do carro, mano. Teria. Mano, eu tenho uma brisa um dia de vender, tipo, a minha Porsche e começar a minha sequência de carro tudo de novo. Por exemplo, ao invés de comprar um Camaro, eu compraria um Mustang. Mano, ficaria um pouquinho com Mustang. Aí depois eu compraria, tipo, um Auto TT. Mano, eu ia conseguir, tipo, ir fazendo uma escadinha de carro de novo. Só que com os carros que eu nunca tive. Só pra mim ver como que é cada carro, tá ligado? Eu gostei de fazer escadinha com os carros que eu tive. Só que eu também tenho muita curiosidade de saber, tipo, como que é um Mustang. Sempre tive vontade de comprar um Mustang, mas nunca comprei porque eu comprava o Camaro. Tá ligado? Então, um dia, se pá, eu posso comprar até um Auto TT conversível. Mas, provavelmente, não vai ser hoje. E outra, como que nós vai levar todas as nossas malas que nós trouxemos? Sim. Me compra. Cheguei. Cheguei no anonimato com um leve sorrisinho. Aqui, ó. Como que o pai vai? Chama, meu filho. É isso. Mano, gostei do carro, mas, igual eu falei, ainda não tá na minha proposta de carro, tá ligado? Um carro esportivo por agora, tá ligado? É por isso que eu fiquei muito encantado nessa Range Rover. Eu vou que na pista eu arraso preta. E também nessa CLA. Ô, nego, gostei do carro pra caramba. Eu gostei. Eu acho que o preço, pelo que o carro é, ainda até vale. Só que, pra mim, ainda não vai compensar agora. Por quê? Mano, não cabrei nem as malas nesse carro. Verdade. E eu tenho que ir lá e dar embora ainda hoje. As malas eu mando pelo correio. Ah! Não, mas não é nem por isso. É por causa que... Eu já tenho um carro, tipo, esportivo, tá ligado? Eu já tenho um carro muito esportivo e... Tipo que é... É, ó. Eu tenho 350Z, eu tenho a Porsche, que é igual aquela lá, ó. Só que não é rosa. E... E, mano, eu já tenho um carro rebaixado que é minha saveiro. Tipo... Não, mas vai perder o sentido. É, vai perder o sentido. Vamos falar GLA, pô. Então, deixa eu dar uma olhada nessa GLA aqui. Ou aquela lá. Quanto que custa aquela lá? Aí, ó. 235? Tem de tudo. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixa muito like e comenta aí, mano. Qual carro você acha que eu devo comprar aqui, tá ligado? Mano, tem aqui, ó. Land Rover, na pista eu arraso. Mano, um carro que, tipo, sempre foi minha paixão, tá ligado? Também tem a Z4. Mano, tem vários carros, tá ligado? Tem BMW, tem BMW ali também das novas. E aí, meu parceiro, fala comigo. Ah, eu quero andar naquela Mercedes ali. Eu acho que você ia gostar dela, mano. Sério? Então vamos andar na Mercedes, meu filho. Bora? Então é isso, gente. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. É nóis. Valeu, hein? Fui, pai.